Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com o Hume World aqui no canal. E parece que apesar do incêndio que nós tivemos, a base continua indo bem, né? Vamos ver até quanto que a gente vai conseguir durar nesse jogo. Beleza, estamos de volta aqui. Agora nós temos a Bron, que é a mãe da Myrtle. Bom, nós tivemos um incrível incêndio aqui na nossa plantação, então eu vou ter que reconstruir muitas das coisas que a gente tinha ali antes, né? Inclusive eu acho que o pessoal vai lá... É, o meu Mirim já está terminando as construções que nós temos aqui das duas plantações. Eu acho que eu vou até aumentar mais uma aqui para cima ou vou repetir essas plantações ali por cima. É, vamos já começar a fazer isso. Vai demorar um tempinho também, né? Para ficar tudo construído. Eu acho que dá para montar dessa forma. Eu vou apenas repetir isso daqui na parte de cima. É, nós temos as áreas agora, pelo menos, delimitadas ali, né? Eu vou ter que desfazer áreas das madeiras de... das paredes de madeira. Vocês viram que acabou muito da madeira, né? E fazer as coisas de madeira também, eu acho que não é uma boa, já que há um grande risco de tudo ser inflamável, assim, de uma hora para a outra, né? Então, eu vou deixar assim por enquanto. Nós vamos ter mais duas áreas de plantação. E vocês me disseram que eu não preciso... É, tipo assim, eu descobri a planta de cacau, né? A gente não precisa de semente nem nada. Eu estou meio que preocupado muito com outros jogos, né? Nós temos aqui agora, ó, a árvore de cacau. Legal. Então, eu só preciso construir ela, é... Marcar ela para ser plantada, né? Em alguma área de plantação. E... Pode sobreviver em climas menos quentes. Beleza, eficácia de cobertura. Tiroteio, nossa. Beleza, o ar livre. É... Será que... Ela precisa ficar fora? Temperatura mínima de crescimento é 0 graus. Então, é... Fora daquela área, eu acho que ela não cresceria, não. Bom, eu vou deixar... Vou criar uma área nova só para a gente fazer cacau. E tentar fazer o chocolate, né? Se bem que agora, olha só, sumiu todo. Só sobrou uma plantinha de batata aqui, tadinha. Acho que a gente vai conseguir crescê-la depois, né? Vamos tirar essa partezinha do meio. Aqui nós temos arroz, batata, algodão e cerveja, né? Lúpulo para fazer cerveja. Bom, como só o embumirim está fazendo o trabalho, está um pouquinho difícil. O ideal é que somente quem seja bom em construção, faça a construção, né? Eu acho que ele é o único também, que é nível bem alto. Eu vou retirar a produção aqui de quem não tiver nenhum nível, pelo menos, de construção, né? E os outros que tiverem um nívelzinho mais ou menos, a gente sobe ali um pouco também a construção. Para eles ajudarem um pouco. Porque se eles não conseguirem construir, eles quebram o item. Então, a gente acaba perdendo itens valiosos aí na construção. E fora isso, eu poderia usar, por exemplo, a Myrtle. Aqui, eu acho que ela não pode construir, mas ela pode fabricar, né? Cortes de pedra lá. Ela pode fazer isso aqui, então, para dar uma ajuda. E costura também. E as outras pessoas que não têm essa habilidade, a gente retira. Só para não dar trabalho, né? Assim, só fica quem realmente tem a habilidade para fazer. Bom, estou na velocidade lenta aqui. Vou voltar na velocidade normal, pelo menos, né? E olha lá a nossa estátua de Jade aqui. Ficou bonito agora, hein? Vai deixar uma beleza bem bonita. Aqui. Legal. Nós só podemos fazer aquele tipo de droga lá. Eu não sei nem se eu faço ela e deixo, mas se eu deixar, acho que eles vão usar a droga, né? Melhor não. E outra coisa que vocês me disseram também, é que é bom a gente não ficar simplesmente cremando os corpos. Eu poderia armazenar eles para poder retirar peças do corpo, para poder utilizar os meus próprios carinhas. O que é algo bem esquisito, né? A gente falando assim, mas aqui no jogo vale, né? Então, não sei. Bom, é a nossa turbina de vento que eu acabei bloqueando ela sem querer. Aqui na frente tem geradores solares, né? Que a gente vai construir ainda. Só que o emboomerim está ocupado com a nossa construção da plantação. Vou deixar ele terminar essa daqui primeiro. Que depois a gente faz o resto lá da geração solar e também trocar a nossa turbina aqui de lugar. Olha só que bonitinha as nossas raízes de cura que estão crescendo. Ou não, né? Ah, está faltando luz agora. Legal. Eu vou esperar eles fazerem mais algumas coisinhas. Eu sei que basicamente é só a gente esperar aqui, né? Está indo bem a nossa base. Mas eu quero pelo menos que eles consigam finalizar aqui as plantações também. Então, daqui a pouco eu já volto. Legal, galera. O pessoal está plantando aqui novos itens, né? Já construíram as lâmpadas solares aqui fora. Vocês podem ver agora como que é a montagem desse ambiente. E eu acho que eu vou simplesmente desfazer essas coisinhas aqui em volta. Eu estou com muito medo desse puma aqui, ó. Porque ele está de boa ali fora, né? Será que ele caça bumalope? Eu acho que não, né? Se ele for, ele é bem burro. A gente está construindo aqui as paredinhas. Eu acho que eu vou acabar ficando preso ali por dentro. Então, vamos remover essas paredes aqui. Eu tenho que, na verdade, remover isso aqui quando... Eu estou comendo o nosso burrinho ali. Sai correndo. Nossa burra do Shrek. Vamos retirar só essa parte aqui de dentro. Que é algo que está atrapalhando ali por enquanto, né? Eu estou vendo que eles não estão desconstruindo. Não sei se o foco do embomirim por enquanto não é... Desfazer, né? Vamos ver se ele consegue começar a desconstruir tudo. Não, ele simplesmente não gosta de desconstruir. Tem algum trabalho de desconstrução? Eu acho que não, né? Conserta, desinstala, constrói e desconstrói. Acho que eles focam mais em construir primeiro do que desconstruir, né? Pelo menos é uma boa. Nossa portinha de madeira aqui quase que quebrou. Caramba, não sei como ela não sumiu, né? Vamos colocar uma porta aqui também para o lado de cima. E eu acho que da plantação eu vou colocar para a esquerda também. Para a gente poder sair para cá, né? Comigo o desertor não está mais inspirado. Não tem problema. A gente nem sabia como fazer cirurgias, né? E eu acho que isso vai ser bem importante também depois. Temos quatro camas aqui para descansar. Camas médicas. Zing, né? A parte fechada. Eu não tinha colocado uma saída de ventilação para o quarto da Brown, coitada. Ela estava sempre dormindo no frio aqui e eu não tinha percebido. Opa. Missão ativa. Salvando o lane. Um prisioneiro mantido por Mazis conseguiu roubar um rádio e ligar para você. Lane está preso em um acampamento perto de resquícios do duplicante sobre guarda armada. Resgate ele e ele irá se juntar em sua colônia. Ele é um Minei. Do Espe Profundo, não sei. De 48 anos de idade. Diz que duas torretas e um fora dali defendem o lugar e pode haver uma ameaça desconhecida. Cara, eu gostaria muito de fazer isso, mas como é que eu enfrento uma torreta? Eu não sei como acabar com ela. Mas eu acho que a gente poderia tentar, né? Vocês não acham? Expira em 26 dias. Bom, eu tenho um tempinho ainda. Mas vamos pensar um pouquinho. Se eu conseguisse fazer armaduras... A gente não consegue fazer capacete simples. Armadura de placas. Eu não tenho... Ah lá, precisa de alguém com fabricação 7, né? Caramba. Eu tenho pelo menos um capacete só. Machado de irrupção. O que é o machado? Uma lâmina, uma cabeça combinada. Os preços vão caber robusto. Derrubar paredes, portas e estruturas. Gastar sua ferramenta integrada. Será que eu consigo? Estou com medo de mandar os meus carinhas ir lá para a torreta e acabar não... Acabando com ela, sabe? Acabar não quebrando a torreta. Mas eu acho que a gente vai ter que fazer o mesmo com o boio, né? Olha lá, a burrinha do Shrek tinha fugido. Eu não sei como. Ah, ela passou por aqui, ó. Caramba. Agora que eu fui ver. É, a gente vai ter que refazer a paredinha ali para ela não escapar, né? Aqui eu tenho que retirar tudo e transformar em... Em bloco de ardosa. Bom. Nós temos um objetivo que é interessante, só que difícil de conseguir. Olha aí, já temos os dois painéis. Acho que eu vou copiar mais um para cá. Ah, não. Já tem um bonequinho ali, né? Essa daqui eu vou retirar. Eu vou retirar... É, não. Esse aqui não precisa. Esses dois aqui que eu tenho que retirar. Para colocar a nossa turbina desse lado. Legal. É, uma dica que vocês me deram que eu achei muito interessante é fazer um local para combater esses animais malucos que aparecem aí. Ou alguém que tenta invadir a nossa base. Tipo, uma casinha separada longe da base, né? Para se acontecer alguma explosão ou algum tipo de fogo, né? Ele não espalhar para a nossa base. Isso eu achei bem interessante. Para a gente colocar armadilhas também no meio do caminho. O embumirinho está terminando ali. Nossa, ele acorda cedo, hein? 4 horas da manhã, já está lá. Ah, o portinho. Beleza. Ele ainda está construindo isso aqui, né? Bom. Eu vou pensar certinho lá, mas acho que a gente vai tentar resgatar o lane, sim. Eu vou juntar os mesmos que a gente juntou antes, que eles são bons em atacar pelo menos, né? E eu estou meio com medo da torreta, não sei como enfrentar ela. Mas tomara que a gente consiga. Talvez eu precise de alguém com algum porrete, né? Para descer a pancada nela. Eu nem tenho mais porrete também. Vou ter que fazer algum. Mas todo mundo com capacete, menos a Myrtle, né? A Myrtle está com aquele capacete bonitinho. Acho que não tem problema, não. É, acho que vou precisar de armas ao invés de arco. Eu não sei ainda, gente. Visitantes, acho que é só para visitar mesmo, né? Beleza. Nação Aipim. Ah, agora a Nação Aipim é de boa com a gente, né? É, antes era inimiga, eu acho. Foi aquela que a gente fez o tratado de paz no último episódio. Que bom que deu tudo certo também. Ah, ela está dando milho para o Kogado. Está só alimentando ele ou está treinando? Ah, olha, já quase pode resgatar, hein? Ah, mas ele é muito pequeno para fazer isso. Legal. Que legal. Bom. Acho que de outros animais que a gente tem em volta aqui da base também, eu não consigo domesticar mais ninguém, né? Nossa, essa espuma aqui está... Estou ficando com medo deles aqui. Tem mais alguns asnos para a gente levar também, ó. É, bom. Por enquanto, eu vou deixar os bichos aí do jeito que eles estão. Vamos nos concentrar nas nossas plantações aqui. Olha, o Imbomirinho já está fazendo o telhado aqui, mas você tem que terminar... Você tem que desmontar essas paredes primeiro. Eu vou ter que colocar tudo para priorizar? Acho que deve ser, né? Pronto. Vamos fazer na mão mesmo, senão ele não faz nunca. Retirar esse aqui também. E esses daqui também. Vamos lá. Isso aí. Agora ele fez automático. Ah, burrinha não vai embora, não. Não precisa sair daí, não. É, dois para cá. E aí a gente finaliza, né? É, ó. Ficou legal. Dá para tirar esse... Esse marcadorzinho ali também, né? Estão quase terminando essa outra... Essa outra área de plantação. Vou já copiar um aquecedor ali, mas acho que vou ter que manter ele... É, bom. Ali em cima não vai ligar porque a gente não tem cabos indo lá para cima, né? Mas vamos ter duas áreas de plantação agora. Aqui dentro eu já vou preparar. Vai ser uma área só para planta de cacau. Já que a gente descobriu ela, né? Ela parece ser muito boa. A gente pode fazer chocolate depois. Então pega toda essa área aqui. Por que que não está aparecendo ali? Peraí. Aqui não foi? Ah, porque tem neve, né? Bom, eu vou acertar isso daqui. Daqui a pouco eu já volto. Oh, oh, oh. Ok. Animal faminto. E meu mega escaravilha está sem comida. Mas não estão alimentando ele, não? Bom, vamos dar uma olhada nisso aqui. O grupo de tribo de florestas chegou no local. É o verde, está usando uma ícua de aço. E o vespa está usando um porrete de aço. Legal, são dois carinhas que estão se aproximando aqui pela parte superior. Eu acho que eu vou só acabar com eles mesmo, hein? Ih, os nossos visitantes estão indo embora. Na hora que eles não ataquem os visitantes, né? Foi bem na hora que eles estão indo embora. Onde que a gente pode se defender? Acho que eles vão dar a volta ainda, né? Eles estão indo para cima. Vamos tentar se defender aqui nos cantos, né? Porque eles não podem entrar por aqui. Eu acho... Não, eles podem pular aqui no canto. Droga, esqueci essa área aberta. Ai, não! Espera aí, vamos fechar ali. Embo mirim. Por causa da manutenção do controle, preguição retornou ao estado selvagem? Ué? Eita, eu não cuidei dele. Ah, não. Preguição agora vai ficar ali, só. Tadinho. Então, embo mirim, vamos construir aquilo ali. Daqui a pouco vocês vão ter que acordar, porque os caras vão atacar de noite. Filha da mãe. Vamos ver se ele consegue fazer a paredinha para eles terem que dar a volta aqui. Se bem que eles vão entrar em qualquer local, né? Acho que eles deveriam deixar ele dormir mesmo. É, tá bom. Vai ali. Começou a construir agora. E o curral nosso não está cercado, então o nosso... Cadê a burra do xerê aqui, meu Deus? Ih, já está começando o ataque. Vamos dormir primeiro. Isso. Descansa um pouquinho. A hora que eles chegarem um pouco mais perto, a gente levanta. Todo mundo vai se alistar. Vamos ver por onde que eles vão entrar. Acho que eles vão vir pela direita. É. Não, estou vindo para a esquerda. Eita, pelos dois lados, será? Estou indo por baixo. Esse aqui está com a faquinha, hein? Beleza. Todo mundo. Levanta, acorda. Vamos aqui. Deixa eu pausar primeiro, que eu lembrei que eu tenho que fazer... Quem tiver ataque de longe, né? Fica para trás. Aqui que tem lança, fica na frente. Tentar prender. Quem tentar prender? Por fim, para cá. Isso. A outra aqui com o Vervorvis também. Pode vir aqui. Isso. E o Ibumirinho vem para cá. Aí. Caramba, o cara nem está chegando. Eles já estão metendo bala, já. Estão quebrando as coisas, só. As flechinhas. Vai, vai. Vocês vão conseguir. Vai, vai, vai. Aí, beleza. Um já foi. Cadê seu coleguinha? Ah, ele está entrando na base. Vem para o lado de cá. Isso. Olha lá. Manda ver. Cuidado, preguição. Sai daí, preguição. Um. Ele acordou e saiu correndo. Tirou na cabeça. Vixe. Caramba, nossos carinhas estão muito bons, hein? Olha aí. Nossa, já era. Caramba, ainda buscamos um pouquinho de jade ali deles. Um pedaço de elenito. Um porrito de aço. Eu acho que a gente pode só... Ele é neutro. Deixa eu ver o social dele. Será que eu tento resgatar ele? Tribo de Florestas. Como é que está aqui? Como é que está aqui? O clube de Florestas está hostil, né? Legal. Permanentemente hostil. Ah, então... Então, beleza. Então eu não vou nem... Mexer com eles, né? O outro... Caramba, o outro perdeu a cabeça? Como? Ué? 10% ausente. Eita. Caramba, a Selma está mordendo ele. Eita. É isso mesmo? Ela está comendo? O que ela está fazendo? Espera aí. Registro. Ué? Corpo inteiro desnutrição. Eita. Deixa eu comer os carinhas, então. Olha lá. Mega escraveiro também está comendo o carinha morto. Tá bom, né? Beleza. Pelo menos a gente consegue utilizar, né? Caramba, cara. Que macabro o negócio aqui, hein? Vamos deixar eles comendo os carinhas. Eu vou deixar esse outro aqui também morrer sozinho. Acho que eu posso só terminar de matar. Comigo... Vou priorizar ele limpando o cedo. Não. É. Vou deixar ele morrer sozinho. Não vou mexer, não. Morto a menos... Ah, agora morreu. Morto a menos de um dia. Beleza. Então a gente pode fazer uma limpeza nele ali. Brown, o que você consegue fazer? O que você vai fazer? Ah, ele já vai deixar aqui. Colocou aqui no cantinho. Aí. Beleza. Depois a gente crema o corpo, eu acho. Dá pra gente fazer alguma coisa. Olha só. Dor nenhuma, com certeza, né? Não, não, não. Ai, tá bom. Ih, não deu tempo. Já cremou. Tá bom. A Myrta não deu nem tempo. Ela falou, ah, vai. Acaba com ele logo. É... Nós temos a forja elétrica aqui pra... Dá pra desfazer. Não, peraí. A fundição, né? Que eu posso desfazer. Fundir roupa. Ah, eu não mudei aqui, né? 30 pontos de vida. É isso aí. Mudei sim. Legal. Fundir metal de score sempre. Fundir arma. Vou deixar 20 pontos de vida. Pronto. Aí. Legal. Então, depois a gente pode até fundir esses porretes aqui. Tem que tá bom a arminha ainda, né? Legal, gente. É... Agora o nosso curral... Cadê a minha burrinha do Shrek? Eu não sei onde ela tá. Eu tô ficando preocupado já. Vamos construir a paredinha aqui pra finalizar. E... Opa, faltou até aqui também. Esqueci de fechar essas áreas, né? E aí, mais uma portinha aqui. Olha só que legal. Temos quase duas áreas de plantação ali, né? Aqui não vai ser batata, não. Ah, vai ser... Cacau. Isso aí. A árvore de cacau não pode crescer debaixo de um telhado. Olha, não sabia dessa. Então, a gente pode plantar... Morango? Pode ser morango, né? Então, essa área aqui vai ser aberta. Então, vamos retirar o aquecedor e a lâmpada solar. Vamos extrair essas árvores. Ela só vai ficar numa área bonita ali só, né? Zona de cultivo. Aí, nessa daqui sim, a gente vai colocar a árvore de cacau, hein? Aqui, plantar árvore de cacau. Aqui, acho que não tem telhado ainda, né? Área... Opa. Área sem telhado. Essa daqui. Então, aqui vai estar sempre sem telhado. Assim, eles não constroem. Olha lá. Já ia construir, já. Tira aqui, gente. Vamos trazer essas árvorezinhas lá pra baixo. Que é onde a gente sempre planta. Aqui, acho que vai ter que ser aqui agora, né? Esse aqui eu vou ter que desconstruir. Legal. E vou trazer essas árvorezinhas lá pra baixo. Olha aí. Olha lá. Tira os telhados. Legal. Eu acho que é só a gente plantar, né? Não sei se vai precisar de luz ou não. Mas vai estar no... Acho que só vai crescer numa certa época. Ainda bem que agora a gente tá entrando na primavera. Então, vai melhorar as coisas. Vamos expandir a nossa zona de morangos aqui. Olha aí que bonito. Zona de cultivo 6. Não. Acho que acabou construindo outra sem querer. Aí, agora sim. Expandir, expandir. Legal. Precisamos de fios. Cadê o meu fio elétrico? Vou trazer ele no meio do caminho aqui, né? Ou não? Acho que é aqui. Uou. O que que tá acontecendo? Ué? Não tem energia? Uh-oh. Pera aí. Será que eu desconstruí alguma coisa? Ah, eu desconstruí um negócio a mais aqui. Hehehe. Ups. Foi sem querer, né? E agora é só amanhã pro pessoal acordar. Estão dormindo no frio, não estão, não? Ah, não. Tá 10 graus ainda. Que bom. Tá geladinho, né? Mas não tá tão frio quanto lá fora. Menos 2. Uh. Caramba, quanta coisa pra fazer. Bom, beleza. Já temos a nossa plantação de cacau. Temos uma plantação nova de morangos. E... Eu ainda tenho que me preparar pra viagem lá. Que a gente tem que fazer, né? Mas os nossos carinhas estão... Vocês estão vendo que eles estão preparados, né? Eu vou deixar a Myrtle e a Brown de novo aqui. Vou fazer uma caravana com os 4. Comigo, Shauna, Jumper e Embumirim. A gente vai ter que achar algum modo de atacar os carinhas lá. É... Talvez de longe. Eu não sei como é que funciona essa torreia também, né? Mas vamos ver. Quem que pode... Ninguém acordou ainda. Ah, o Embumirim acordou. Embumirim constrói... Eita, a Braula já tá fazendo já. Olha aí. Aí! Boa! Voltou a energia. Legal. E agora a gente pode construir o resto aqui pra plantação de morangos. Muito bem. Inspire em 24 dias. Eu acho que eu vou... Ele é um mineiro, não há mais informações. Opa! Comerciante de xamãs da tribo caboclo. Legal. Vamos ver que eles são neutros, né? Quem que é o nosso comerciante? É o Shui? Não. Nhekuf? É isso? Embumma está caçando mega escraveiro por comida? Não! Ah! Mata o Puma. Pera aí. É... Ixi, agora... Será que eu vou conseguir atacar alguma? Isso. Pra caçar meu mega escraveiro. Eita! Jumper! Caramba! Não! Mata ele, mano! O que vocês estão fazendo? Dispara no bicho! É... Eu não quero atacar corpo a corpo. Eu quero atirar nele. Aí! É isso! É o melhor corpo a corpo ali, né? Vingança de Puma. Quem atacou? É... Acho que é comigo que eu se machucou, né? Saúde! Mordida de Puma. Uh! É, já está indo descansar, já. Caramba! Complicado, gente. Vamos tentar conversar com os carinhas lá também. Deixa eu ver quem é o perfil social aqui. Sempre esqueço. Sete... É a Jumper, né? Jumper nível 9. Jumper... Vamos falar com os carinhas lá. Onde eles estão aqui? Estão passando só. Aqui. É o Nhekuf. Nhekuf. Que nome maluco. Vamos falar com eles para ver se eles têm alguns itens legais para a gente. Eu posso vender cerveja também. Olha só que legal, galera. A gente tinha comprado um chá psicóide lá que eu acabei não utilizando, né? Então... Talvez eu possa vender ele também. Acho que é uma boa. É... Medicina eles não têm. Eles têm só medicina natural. Tem alguns componentes aqui. A nossa neutroamina que eu posso usar para fazer o... Ai, como que fala? Drogas, né? Eu vou guardar ela por enquanto porque a gente pode fazer algo mais importante igual droga medicinal, né? E não droga de... Droga que vai deixar a gente viciado aí. Mas eu achei algo bem legal. É... Nós podemos vender a cerveja para eles. Eu tenho 203. Então vou vender aqui... Pera aí. Menos... Opa. Menos 200. Tem... Ó. Vocês estão vendo aqui quem está aqui, né? Olha aqui. Minha gatona acabou de dar uma olhada aqui. Olha a cara dela. Que coisa mais bonita. Quer atrapalhar eu aqui? Eu já... Deitei quietinho. Muito bem. Vamos vender 200 cervejas para eles. Já dá uma boa grana para a gente, né? 1600. E... Eu acho que o que eu posso fazer aqui... Hum... Eu tinha visto uma outra coisa. Eu achei um negócio bem legal aqui. Pulsor psíquico animal. Artefato de uso único que impulsiona todos os animais da região. Em um estado raivoso de caça humana. Isso eu acho que não é muito bom para a gente, não. Para. Eu acho que é legal a gente... É isso aqui que eu queria mostrar para vocês. A galinha e o galo. A gente pode colocar os dois para pôr ovos aqui. Não galo, né? Eu sei, né? Mas... Para criar mais galinhas depois e talvez pôr ovos mais para frente, né? Tem ovelha também. Mas... Vou trazer o galo e a galinha primeiro porque eu não sei cuidar dos outros, né? E eu acho que está beleza. Vamos confirmar. Não tem prato suficiente para cobrir integralmente a translação. Ah, não. Então eu não vou vender esse tanto de cerveja, não, né? Vamos vender aqui... Menos 150. Acabar com o dinheiro dele. Não, menos 100 cervejas. Pronto. Legal. Olha aí. Ah, outro puma está caçando. Não! Filha da mãe! Bem na hora. Todo mundo, ataca ele. Rápido. Não! Ele matou o meu mega escaravelho! Maldito. Pera, pera, pera. Hum... E agora? Eu não sei se eu caço o puma primeiro. Vamos reunir todo mundo primeiro. Pegar esse puma de surpresa. Isso aí. Filha da mãe! Ele comeu o meu bicho! Nossa! Calma que você não vai escapar, não. Vai ser imediato. Não vai nem ver sua morte. Aí. Agora sim. Não, pera aí. Fica aí, todo mundo. É, atacar. Puma. Isso aí! Vingança de puma nada! Filha da mãe! Matou o meu bichinho. Isso aí. Vamos comer a carne dele. Lógico. Falando nisso, cadê o outro puma? Está aqui, né? Olha lá. Caramba! Ele vai levando mesmo. Ah, esse aqui ainda não está morto, né? Está inconsciente. Bom, a gente pode matar ele depois. Resgatar puma. É, não vou nem tentar cuidar dele porque não vai ser muito bom, né? Não deixa ele morrer e depois a gente come a carne dele também. Tadinho, meu bichinho. Foi arranhado até a morte. Não. Ô, Nina. Para de bagunça. Ela fica querendo carinho aqui. Tadinho. Também, meu bichinho mó fraquinho, né? Coitado. Não deu nem tempo. Bom, vamos tentar encontrar então. Ah, cadê as galinhas? Esse curral aqui não aceita galinhas? Espera aí. Animais. Aqui. Animais. Cadê? Ué? Galinha. Isso. Galinha e galo vão no mesmo negócio, né? É. Será que eles vão trazer galinhas? Cadê elas? Eu não sei nem onde que elas estão. Onde eles deixaram meus itens? Ah, agora sim. O puma morreu. Vai virar carninha também. É, rapaz. Aqui vira tudo carne. Eu tô tentando achar onde que eles deixaram os itens no chão. Se é que a gente conseguiu pegar itens, né? Ainda tá com vingança de puma. Já foi, já. Ah, lá eles estão trazendo galinha. Galinha. Muito bom. Aqui já fecharam o curral também. Acho que tudo foi fechado, né? Tal. Legal. Temos uma boa área. Ah lá, que bonitinho! Eu não sei se eu preciso fazer uma plantação para eles comerem coisa no chão, né? Olha o outro carinha que está andando aí, cara. Que rapidez. Minha, para de bagunça. Ela tá enroscando no microfone aqui. Deixa eu ver se dá pra ver melhor. É, ó. Olha lá. Vamos plantar essa outra árvore aqui embaixo. Nossas turbinas estão funcionando. Painelzinho solar também, né? Essa zona de cultivo aqui ainda tá com milho. Eu não sei o que eu faço em relação a isso. Para de colocar a cara aí. Tá fazendo barulho. chatinha. Bom. A Myrtle tá jogando ferraduras. Legal. Olha lá! O galho e a galinha. Que da hora. Vai dar filhotinha. Se der ovos e mais galinha depois a gente vai criar um monte delas. Eu acho. Bom. Temos as plantações. Os morangos estão crescendo aqui agora. Parece que eu não tenho nenhuma plantação de árvore de cacau. A estação de crescimento é agora. Não sei se eu consigo fazer alguém. Ah! Tem que ter habilidade oito. Eita! Alguém tem habilidade oito de cultivo? A Shona. Legal. Comigo segurou. Muito bem. O pessoal tá dormindo agora. Vamos esperar então amanhã se a Shona conseguir plantar árvore de cacau. Vai ser bem legal, né? Olha lá. Ela achou minha outra mão aqui no teclado. Ô, sua chata. Para quieta. Deita aí quietinha. É duro que se ela encosta em mim já vem esse monte de pila já. Nossa. Depois fica pinicando. Para de bagunça. Muito bem. Vamos esperar. Ó, o pessoal tá indo embora. Legal. Caramba, eles vão embora rapidão, né? Legal. É, eu acho que a gente tá pronto pra fazer uma caravana, hein? E resgatar o carinha lá. O pulmo tá refrigerado, não vai estragar. Muito bom. Bom, vou esperar aqui. Ver se a gente consegue plantar a arvorezinha de cacau. Que eu queria plantar primeiro pra ver se a gente vai ver ela crescer quando voltar. Ahá, olha aí que legal. A Chana conseguiu plantar uma árvore de cacau. Coloquei pra ela priorizar aqui a plantação. É, vou esperar ela plantar algumas coisinhas. A gente tem que terminar só essa salinha pra fazer o teto em cima da área dos morangos, né? O que tá acontecendo? Tá precisando de energia? Será que eu tô usando energia demais ou a gente não tá capturando energia o suficiente, né? Acho que deve ser isso. Vamos tirar essas áreas de plantação e eu vou construir mais painéis solares aqui. Deixar um espacinho extra, né? Ah, esses daqui estão separados daquela área, né? Que beleza. Por isso que não tava gerando nada. E aqui eu posso passar um pra direita. Deixa eu ver se ele vir aqui. Não, não dá. Aqui eu acho que é o máximo. Vou colocar mais alguns painéis desses pra gerar mais energia por enquanto. Vamos tirar esses itens aqui. Muito bem. E essa plantação também a gente tem arroz ali, né? Vamos retirar. É, acho que fazendo esses daqui a gente já consegue capturar um pouco mais de energia. É, começou a faltar mesmo. Bom. Eu acho que tá tá legal. Progresso de ovo. Que legal dá pra ver quando ela vai ter ovo. E o galo tá só dando pra lá e pra cá, né? Social, treino. Ó, dá pra fazer ele deixar dócil. Mas ele não pode treinar pra defender. Beleza. Legal. Aqui tá tudo fechado agora. Tem umas duas arvorezinhas de cacau. Olha aí. 1,7% crescido. Nossa, vai demorar isso, hein? Tomara que dê tempo da gente colher, né? O cacau. Aí, falta só mais esse painel. Terminando esse painel, acho que eu já vou preparar o nosso pessoal pra fazer a caravana lá. E tentar resgatar o carinha, né? Porque falta 22 dias só. É, eu acho que chegou a hora da gente partir, galera. Eles já construíram a maioria das coisas que a gente tinha. Agora estão só fazendo comida e fazendo a limpeza das áreas, né? Temos duas árvores de cacau. Eu duvido muito que elas vão crescer até a gente voltar, né? Mas eu acho que tá na hora da gente ir até aquele local. Vamos aqui para o mundo. Vamos formar a nossa caravana até aqui. E quem a gente vai escolher pra ir até lá? A jumper. Acho que esses rifles aqui são muito bons pra gente ir até lá, né? Bom, a brawn acho que eu não vou usar, não. Vai ser o emboomerim. Jumper. Shona. E o druke akumiko ela é ela usa lança, né? Pra atacar. Mas eu vou tentar mesmo assim. De itens eu não vou levar nada, né? A gente só vai levar comida aqui. Eu não sei se dá pra mudar alguma coisa. Parece que eu posso mudar mais, né? Colocar mais refeições aqui. E eu poderia levar o bichinho, né? Cadê os animais? Aqui. A nossa burra do Shrek. Se a gente vai mais rápido né? Isso. Um pouquinho mais rápido e ainda consegue encontrar algumas coisas lá, né? Então é isso aí. Se eu tenho 4 dias de comida passar a fome muito rapidamente voltar. Eu tenho que colocar mais comida? Sempre eu tenho que colocar mais comida? Vou colocar 10 dessas. Vamos ver. Grande parte da comida vai apodrecer. Ou apodrece ou falta. Não entendo isso. Olha lá. vai apodrecer em breve. Tá bom. Aí se eu não coloco nenhuma aqui ele reclama. Tá lá. Vamos colocar mais um então. Pronto. Vamos aceitar. Legal. E vamos dar uma olhada nele saindo da base agora, né? Vamos levar a nossa burrinha. Será que alguém vai buscar ela agora? Olha lá. Pegou. Acho que eles vão trazer os itens pra cá, ó. Eita, os tereus já foram lá pra cima? Olha, eles estão indo. Ah, tá bom. Estou indo nessa área pra se preparar pra ir embora. E aí, mais uma vez, ficaremos somente com Myrtle e Brown. E tomara que dessa vez nada pegue fogo, né, gente? Muito bem. Olha lá, comi que eu trazendo a burra. A duche. Vou chamar ela de duche. Não, ficou ali. Ó, gente. Vocês esqueceram da burrinha. O que que tá acontecendo? Ah, nossa. Eles estão indo buscar os itens agora. Ah, tá bom. Eles prenderam a lalinha pra poder buscar os itens. Beleza. Vamos esperar, então, que eles tenham uma boa viagem até chegar lá, né? Enquanto isso, o pessoal vai cuidando da plantação. Aí. Agora sim, ó. Lá vão ele. Caravana. Caravana da Kumiko, será? Não sei de quem que é a caravana. Vamos ver a hora que eles saírem do mapa, né? Oh. Tomara que dê tudo certo, gente. Ó um guaxinim morto aqui. Aí. Jumpers Caravana. Beleza. Então, vamos lá no mundo pra dar uma olhadinha. Ó, e vai rapidão, hein? Legal. Tomara que dê tudo certo. Eu tô torcendo bastante. Eu não consigo ver o mapa também, né? Então, vamos só acompanhar agora. Ah, Brown veio até aqui buscar o guaxinim. Caramba. Bom, vai ter comida de guaxinim aqui. Alpaca morto. Ih, olha só. Não tem nenhuma parte do corpo. Olha só quanto bicho morto, mano. Caramba. Ah, deve ser o... Aquele bicho com chifre gigante lá. Deve ser matado, né? Bom, o bom é que a gente vai ter carne quase que sempre, né? Muito bem. Tem alguns itens no chão aqui também. Escória de aço que eu posso buscar, ó. Pedaço de espaçonave, né? E agora, mais uma vez, a área ficou somente aqui pra Brown e pra Myrtle. Então, beleza. Vamos esperar agora eles chegarem no local lá e ver como é que vai ser essa batalha. Muito bem, galera. Tive que dar uma saída, mas estamos de volta. Parece que a nossa base aqui... Aconteceu uma pequena coisa. A Brown conseguiu um tipo de perfil aqui. Eu não sei onde consigo ver o que ela conseguiu, mas tipo assim, ela tá com uma inspiração agora de artista. Só que aí tem um pequeno detalhezinho, né? Ela não consegue fazer o trabalho de arte. Então, não adiantou muito, né? esse coisa aqui. E outra coisa é que a Shauna agora ela tá tendo uma inspiração também e ela conseguirá domar o próximo animal independentemente da dificuldade. Só que ela tá viajando lá ainda, né? Então, não dá pra gente ver ela agora. E parece que nós temos visitantes aqui, mas acho que eles estão só passando. Ah, olha só. O Kitten. Eu posso conversar com ele por algum motivo. Eu não sei se eu tenho alguém que tem um social bom pra falar com ele, né? Socializar zero. Da Myrtle também é zero. Bom, vamos... Pelo menos a Myrtle é intelectual, né? Vamos ver se ela consegue negociar com ele. Onde você tá indo? Ah, ela tá indo lá fora buscar pedra, né? Já fala com o Kitten ali então pra ver. Olha aí, parece que a gente tem bastante coisa pra comprar deles também, né? Eles não têm muito dinheiro. Eu acho que eu vou vender pelo menos um pouquinho de cerveja pra ele. Que é como a gente consegue o dinheiro deles, né? E, nossa, eu tenho um monte de itens que eu posso vender. Eles só têm granada de fragmentação, acho. Cano reforçado. Olha aí. É pra morteiros. Caramba, é caro, hein? Ah, mas eu vou comprar a medicina deles, ó. Que é sempre bom a gente ter, né? Eu tô só com cinco. É bom a gente ter isso aqui. Eu acho que eu deixei algum pouquinho com a nossa caravana, né? Bom, não sei. Eles também não têm outros componentes. Só tem componente comum. Eu acho que eu posso comprar também. Eu acho que eu tô comprando deles, né? Negativos, você compra. Isso. E agora, gente, pra igualar tudo, né? Eu vendo a cerveja de volta, olha aí. Que tal menos 80 cervejas? Ah, eles não conseguem comprar, isso. Eu troco tudo na base da cerveja. E comida sobrevivência embalada, eu vou deixar com eles. Eu acho que o resto agora... Olha só, eu posso vender os meus itens aqui, né? Ah, não, mas eu não vou vender isso aqui, não. Porque é do nosso pessoal, né? Que foi embora. Posso vender as máscaras de guerra aqui. São bem baratinhas. Pronto. Ah, quase acabei com todo o dinheiro deles. Vamos só voltar uma cerveja a menos. Cadê? Pronto. Nice. legal. Aí, já tem alguns itenzinhos ali, né? A prata e o componente. E a Brawn tá trazendo mais itens lá de cima. Maneiro. Bom, vamos dar uma olhada no nosso mundo aqui. Olha só, a caravana da jumper tá quase chegando lá. Eu ainda não tenho certeza do que pode ser... Eu sei que nós vamos ter duas torretas lá. Tô meio preocupado com essa torreta, não sei como é que a gente vai conseguir cuidar dela aí, né? Duas torretas e um fora dali. Só que é só isso que aparece. Não tá mostrando nada mais. Eu não sei como é que é uma torreta, como é que dá pra gente ganhar dela. Se o cara tem que ir na torreta pra atirar com ela ou se ela é automática. Eu não sei. Bom, vamos voltar ali. Quando ele tiver chegado lá vai avisar, né? Olha que belezinha nossa árvore de cacau. Tá crescendo bem devagarinho. E agora tá chovendo, né? Esses bomalopes parece que eu poderia domesticar eles pra tirar a química deles, né? Se a shawna tivesse aqui e acho que vai durar ainda, né? Olha só se eu clicar aqui vai direto. Caramba, não sabia dessa não. Bom, vamos aproveitar que já tá chegando ali, né? Pra gente dar uma olhada. Uh, chegou o momento, gente. Eu fico sempre dando uma olhadinha aqui antes de chegar, né? Aí, agora sim. Caravana chegou o encontro dos prisioneiros. Vamos ampliar. Tá tudo parado. Beleza, vamos... Ver... Uou! Tiros até a troca de cano. Turabilidade do cano 60. Nossa, o negócio... Eita! Ele precisa de energia? Ah, tem as baterias aqui, ó. Eu poderia estourar os painéis deles, né? Pra onde que a gente tá vindo? Eu não sei nem o pra... Ih, eu tô vindo lá de cima. Nossa, gente... Essa torreta ela vai acabar... Comigo, né? Eu não... Nossa, tem vários itens lá dentro. Ovo de galinha. Ah, o Lane tá lá dentro. Que legal. Ele tá preso lá. Leite, carne de alça. É, eu não sei... Tem até um rinoceronte aqui, caramba. E o carinha tá aqui, ó. Bom, isso aqui parece que é automático, né? Eu não sei ainda como é que eu vou fazer, não. Mas eu acho que eu vou ter que atacar... Eu posso usar minha bomba de fumaça também. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Será que... É, ela tá se movendo sozinha. Ih, ela ficou lá dentro. É... Ela vai... Ela vira pra qualquer local. Então não tem problema. Vamos tentar atacar a torreta? Não precisa acertar um alvo. Eita. Não, onde vocês estão indo? Volta, volta, volta. Ah, ela dá uns tiros devagar. Beleza. Acho que se eu for meio por fora aqui... Ai, se esconde, gente. Fica atrás dessa árvore. Isso. Isso. Agora eu consigo atacar. Vai. É, com flecha vai ser difícil, hein, gente. Ai, acertou. Quebra ela, quebra ela. Esses daqui acho que tem que atacar o Asaka. Vai, rápido. Vai. Isso, quebrou. Quebrou uma, beleza. As alias estão atacando seus colonos, beleza. Caramba, ele tá de tão longe assim? Ah, ele tá com um revólver. Vamos... A Comigo é a que tem a lança, né? Bata ali na lança, Comigo. Vamos lá, vamos lá. Mais próximo, gente. Aí. Isso, mata ele na lança. Vai, 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 Comigo. Vai, 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 vai. Caramba, gente. Vocês estão atirando tudo fora. Aí, acertamos ele. Beleza. Esconde atrás da... da barreirinha. Boa. Fica atrás da parede. Vamos esperar acabar a bateria. Acabar... os tiros, né? Não, o que você tá fazendo? Ah, ela tá atacando ali os negócios. Isso, vamos colocar a bomba de fumaça aqui. Vamos ficar no meio da bomba. O que ele tá fazendo? Ah, elas estão atacando os itens. Agora que eu vi. Então, acaba com os painéis solares. A Shona, acho que foi a que se machucou, né? Cicatriz de queimadura. Eita, tirou o dedo dela no... Ai, não! Droga. Ai, eu preciso ir lá. Não, peraí. A Comigo tem que ficar pra cá. Vamos. Agora eu não sei o que eu faço. Ela tá machucada. Eu ainda tenho que acabar com a bateria ou com a torreta, né? Vai ter que ser com a torreta. Acho que vai ter que ser... Isso, mata o carinha ali, vai. Terminar de matar ele logo. A Comigo vai ter que atacar na lança mesmo. Caramba, gente. É difícil... É... Tentar prender... Tratar Shona. Ah, eu posso cuidar um do outro. Isso! Então, beleza. Vamos cuidar do embumerim também. Ih, não tem medicina? Tratar sem medicina? O que você vai fazer? Você não conseguiu atirar no carinha, não? Ai, com o do de... Do... Do dedo que ela perdeu no tiro. Atacar corpo a corpo. Uou! Ah, legal. Conseguiu cuidar ainda. Dar um tiro nesse cara aqui. Você consegue? É, nossa. Tá meio ruimzinho, hein? Aí. Terminar de matar ele logo. É, eu ter trazido... Olha só. Quebramos o teto ali do negócio. Aí, agora sim. Dá pra gente matar ele mais tranquilamente. Caramba, que monte de flecha. Agora tudo rapidão. É, ela tá quase quebrada. Dá tempo do embumerim dar uns tiros nela ainda, de longe. Nossa, não consegue acertar o carinha mesmo. Aí, já era. Será que ela consegue atirar? É, onde que ela tá? Uh, tá dentro da área. Não, volta aqui. Isso. Aí, ela consegue atirar fora da área dela. Talvez dá. Bom, comigo tem a lança. Vamos tentar ir por longe aqui. Aqui tem água, né? Mas eu consigo entrar lá dentro com o lane. Vamos ver. Aí, ó. É, tacar corpo a corpo na porta de mármore. Beleza. Eu vou ter que quebrar a parede mesmo pra entrar ali dentro. Se eu conseguisse quebrar a bateria por dentro, daria pra gente... Tipo, se eu conseguir chegar até aqui e quebrar a bateria, a torreta fica sem energia pra funcionar, né? Enquanto isso, o embumerim vai tentando atirar nela. Legal. Ah, e o jogo tá lento também, porque eu não posso aumentar a velocidade desse jeito. Não, não. Ai. Volta. Meu Deus. Uou. Caramba, eu pensei que era alguma armadilha. A caravana... A área agora está segura. Você pode reformar a caravana no mapa mundial. Olha, que maneiro. Vamos terminar de quebrar as coisas, então. Porque eu consigo... mais itens, né? O lane vai junto com a gente? O que eu posso fazer? Peraí. Jumper. Libertar prisioneiro. Isso aí. E tem o quê? Tentar prender. Isso. Eita. Ele já veio junto comigo e já deitou no chão pra dormir. Resgate se juntou. Resgatou lane e ele aderiu o seu grupo. Você pode levar ele ao reformar a caravana na tela mundo, selecionando essa área. Olha que maneiro, hein? Tá sem arma de longo alcance. Bom. Eu poderia deixar... A jumper, ela gosta de... Nossa, gente. Deixa eu parar um pouquinho. Eu vou ter que parar um pouquinho. O que que tá confondo? Jumper. Peraí. Você pode comer, né? Pode. Ela vai comer alguma coisa. Vamos deixar eles andando por aqui. Pra gente fazer algumas coisas. Acho que ele vai buscar comida no... Do Shrek. Isso aí. Vamos deixar eles comerem. Que agora a gente tem bastante coisa aqui pra fazer, ó. Tá todo mundo dormindo. Vamos deixar eles descansarem um pouquinho, né? Tá ferido. Será que vai se recuperar? É, tá curado. Ah, não. Aqui ainda não tá curado, não. Caramba. Quem que é... Que é bom de... Medicina aqui? O médico seria jumper só, né? Eu acho. Vou deixar ela acordar depois. Eu vou fazer ela cuidar da Shauna. Porque ela tá... Machucada, né? Ainda não curamos, ó. Jumper. A Shauna tá indo embora. Ela tá dormindo. Comigo. Cuida da Shauna. Acho que ela tá indo comer, né? Vamos deixar ela. O que que ela tá fazendo? Ah, tá à toa. Beleza, hein? Eu não posso cuidar da Shauna? Não, parece que não. Shauna, você consegue cuidar de si mesmo? Autoatendimento desabilitado. Peraí. Então eu posso colocar, né? Isso. Para autoatendimento, ela foi... Virou uma doutora também. Ela tem algum item de uso ou não? Tem uma medicina, ó. Você poderia usar, né? Consumir bagas. Bom, a gente tá com todas as coisas aqui. Acho que eu poderia buscar esses itens, né? Vou pegar todos esses itens. Já dá pra gente comer. Se eu formar uma caravana agora, acho que eu posso levar tudo isso embora, né? Onde tem uma lâmpada no meio do negócio? E vamos liberar tudo. Legal, acho que não tem porquê eu ficar mais aqui, né? Mas vamos lá. Clica aqui. Reformar caravana. Para nossa casa. Isso aí. Aceitar? Vamos ver agora. Temos o Lenny aí, vai junto com a gente. A do Shrek vai com a gente. Olha só os componentes que eu busquei, ó. Legal. Esse daqui é pra gente deixar ou é pra gente trazer? Eu acho que é pra trazer, né? Ah não, eu tenho que... Peraí, deixa eu ver se muda ali ou não. É, eu tenho que colocar pra buscar. Eu vou buscar esses itens porque vai ser interessante pra gente. Pedaço de herdósia. O carinha eu vou deixar morto lá mesmo. O revólver já vamos buscar. Urna de calcário. Ah, acho que esses negócios eu não vou buscar não. Bateria. Nossa, 20 quilos. É muito pesado. Vou trazer só o aço. Aí. E eu acho que tá beleza, né? Quanto a nutrição essa comida fornece. Caramba, dá pra comer o carinha. Eu vou deixar aí, né gente? Traz o luminário. Eu não vou trazer os outros itens não. Só o aço. E o componente que a gente buscou, né? É isso aí, ó. Beleza? Suprimentos. A gente pode buscar a ração que nós encontramos ali. Carne de alce. Leite e ovo de galinha. Olha aí. Maneiro. Agora sim. Vamos embora com todo mundo. Ah, que da hora. Até que deu... Deu certo. Só que é complicado... É... Lutar contra a torreta, hein? A torreta é bem forte. Tipo, é... Ela atira poucas vezes. Mas é difícil de enfrentar ela direto, né? Já ir correndo como é um maluco. Mas que bom. Até que o nosso enfrentamento ali deu certo. Vamos esperar agora. Eu coloquei pra eles fazerem uma... Achando que a Brown ia fazer artes, né? Coloquei aqui pra fazer uma escultura enorme. Então agora é só a Myrtle que eu tô trabalhando nisso, ó. Vou colocar a nível... Isso. Deixar com prioridade alta aqui. Pronto. Eu sempre vou fazer a arte ali dela. Tem que costurar, fabricação... Ah... Corta de pedra, fundição e muito mais. Vou deixar eu costurar nível 2. E eu acho que é bom a gente deixar na... Na pesquisa, né? É isso aí. Legal. Pronto. A nossa pesquisa nós estamos com a microeletrônica. Eu nem comecei a mexer com esse negócio ainda. Eu acho que eu também deveria buscar outra coisa, né, gente? Porque tá... Meio complicado aqui. IED eu não entendi o que que é. Contra fogo IED. Tem muitas coisas que a gente pode fazer aqui. Próteses parecem algo bem interessante também. Aparelho auditivo. Braço protético. Coração protético. E perna protética. Isso é legal. Se alguém perder alguma coisa, né? Armadura prova de balas. Porta automática. Vamos buscar algo mais simples, né? Porta automática aqui. Eu acho que a gente consegue desbloquear. Eu troco as portinhas da nossa base. Cara, muito maneiro a nossa batalha. E... E... Tá acabando a energia de novo. Ah, ninguém terminou de fazer o gerador solar, né? Acho que eu vou fazer mais alguns fora da nossa base aqui e aumentar o tamanho dela só de painéis. Algo que eu tinha visto. Pera aí. Energia, gerador de lenha, combustível... Ah, eu ainda não pesquisei, né? Parece que a gente tinha aqui um moinho de energia. Isso, moinho no rio. Gerador de moinho. Mas tinha um outro que era por... É... Isso, energia geotérmica. Só que, olha só. 3.200 pontos. Aí não dá. Vamos voltar no outro negócio lá mesmo. Na porta automática, por enquanto. É, eu troco sem energia também, né? Não dá pra estudar, não. Tadinha pessoa que tá comendo no escuro. Não tá ventando, ó. O que aconteceu aqui? Ih, tá quebrado ainda. Caramba. É, tá tudo interligado, mas tá faltando energia mesmo. Eita. Demanda de caravana por tribo de florestas. Jampas caravana foi emboscado por um grupo de um nativo. Eles atacarão a menos que você os forneça. Lança de aço. Equipado por comigo. Arco grande. Ah, tá bom. Recusar lutar, filho. Ainda mais é aquela tribo que tá sempre brigando com a gente, né? Vamos descer. É o víbora aqui que tá tentando dar cara a gente. Beleza. Arco curto. Você, nossa, cara. Você escolheu os carinha errados. Eu poderia dar uma pistola aqui pro lane, não poderia não? Será que ele tá com item? Ele buscou... Ele buscou leite ali. Tá trazendo os outros itens. Aqui, o revólver. Vamos deixar no chão. Vou fazer o lane segurar o revólver. O tatuador ficará infeliz. Ah, ele não gosta de... Ele precisa de arma de longo alcance, né? Quem mais precisa? O lane eu não sei se ele é bom no ataque, né? Vamos ver. Peraí. Como é que eu vejo se ele é... No perfil dele, né? Calma, gente. Eu sei que eu sou muito lento aqui, mas tudo bem. Ele gosta de lutar de perto e pessoalmente. Ah, ele gosta de arma corpo a corpo. Só que eu não tenho mais outra, né? Vamos ver. Itens... Jumper. Acho que eu poderia ter pego a arminha do carinha lá, né? É só comigo que eu tenho uma lança de aço. Ela também é lutadora, né? Deixa eu ver. É, ó. Então não dá. Nisantrista e gatilho fácil. E ela não tem outro... É, ela só tem um arco grande. Eu não sei qual é a habilidade dele de luta. Dá pra gente ver? Corpo a corpo, atirar. Uh, caramba. Ele é 14? Ah, não. Pera aí, ô, Shauna. Não, cadê? Ah, comigo. Solta essa lança aí. Ela é 11. Mas ainda o Lane é mais fortão. Ele é mais grandão também, né? Então talvez ele aguenta mais ataque. Por enquanto... Solta essa lança aí. Lane, pega a lança. Beleza. E a Kumiko vai pegar o revólver. Ela vai ficar infeliz por enquanto, mas é só pra gente lutar ali, gente. Beleza. Vamos lá. Vamos atacar esse carinha aqui. Uh, já chegou. Lane. Fica aqui. Calma, pera aí. Aqui, Kumiko. É, Kumiko vai ficar desse lado. O embomirinho fica atrás dele aqui. Isso. Não sei por que eu pareço tentar prender. Eu não quero tentar prender ninguém, não. Ah, tenta escapar aí, ô burrão. Uou, caramba. Quase voou a flecha. Vai, gente. Uh, não. Tirou na Shauna, filha da mãe. Shauna, devolve. Nossa, gente. Vocês têm que ir mais perto. Vem, vem. Vai lá perto. Mata ali na lança. Aí. Tique. Vai. Tiro, tiro, tiro. A Kumiko vai. Ela vai perto pra dar soco. Aí. Já era. Batalha da caravana vencida. Beleza. Beleza. Agora, nós podemos buscar a comida dela, né? E parece que tem o quê aqui? Um arco curto. Legal. Batalha da caravana vencida. Eu posso só formar aqui a caravana, né? Deixa eu dar uma olhada lá de novo. Tá com arma de longo alcance. Roupa rasgada. Os dois precisam de tratamento. Em risco de colapso. Eu não sei se eu posso cuidar deles. Tratar jumper sem medicina. Tratar jumper. Beleza. Eu não sei quem tá mais... É... Jumper. É a Kumiko. Nossa. Todo mundo precisando. Tentar prender. Para de tentar prender. Todo mundo tentando prender. Tá louco. Tratar a Kumiko. Esco de colapso grave? Por quê? Eita. É a Kumiko? Exaustão. O pessoal tá cansado. Ah, eles tão comendo, né? Tão descansando. Beleza. Vamos esperar aqui, então. Deixar a víbora morrer sozinha. E uma doce víbora, né? E aqui não tem muita coisa pra gente fazer, não, né? Olha só. Um lince. Caramba. Tomara que ele não ataque a gente também, né? A nossa burrinha do Shrek tá lá em cima. Bom. Eu achei que a gente tinha medicina. Eu acho que eu não trouxe medicina, né? Então com mau humor pode ter risco de colapso. Caramba. Bom, eu já vou montar a nossa caravana. Não sei como é que a gente vai fazer isso. Vamos reformar a caravana pra casa. Deixa o outro morrer mesmo. De item que a gente tem aqui. Pedaço de calcário. Não vou trazer esse arco curto, não, vai. Deixa ele aí. Trazer toda a comida que ele trouxe aqui. A gente ainda tem medicina. Eu tô achando estranho eles não utilizarem a medicina. Será que eu trato eles aqui ou não? Bom, vamos embora. Eu acho que a gente vai conseguir tratar eles depois. Beleza. Ainda não dá pra voltar, né? Vamos torcer que dê tudo certo. Acho que amanhã eles vão voltar. Complicado, hein? Porque essas emboscadas no meio do caminho acabam piorando muita coisa. Aí, foi pro leve. Ih, tá grave. Voltou pra leve. Tá bom. Eu acho que vai melhorando, né? Saúde. Eu não consigo mandar eles cuidarem um dos outros aqui. Guia com mais detalhe. Ah, tá com alto atendimento. Esse aqui também. Eu vou colocar alto atendimento em todo mundo porque eu devo ter medicina ali pra poder ajudar, né? E? Trabalho de doutor. Ah, ele é incapaz de fazer o trabalho de doutor. Ah, caramba. Tá bom, então. Pelo menos ele não tá machucado, né? Banir, informações. Olha só. Cara, tem muita informação nesse jogo, hein? E a nossa burrinha? Se essa pessoa, o animal deve ser carregado por outros membros da caravana quando estiver doente. Carregar o burrinho na costa, imagina. Maneiro. A jumper tá com uma dor média aqui. Bom, eu quero que ela chegue logo, então, pra gente poder fazer ela descansar. Cara, que legal é fazer essas caravanas, né? A gente sair do nosso local ali e dar uma voltinha. Se bem que onde a gente tem que ir lá é lá embaixo, né? Nave pousada. Olha só. Só tem É, tem uma bem hostil do lado e duas neutras. Eu acho que a gente não consegue fazer muita coisa. Eu poderia sair desse deserto também, né? Não, eu tô na... Aqui. É, não sei se eu teria que passar pelo deserto todo pra chegar até esses locais. Cara, quanta coisa tem pra... Olha só, tem até a parte do norte aqui. Uau. Olha só o tamanho do mapa. Uma pangeia, né? Que maneiro. E não tem nada em volta. Que da hora, cara. Agora, primeira vez que eu dou um zoom aqui pra ver. Muito legal. Bom, estamos chegando pra casa. Falta... Alguns dias. Bom que eu consegui esse monte de bagas aqui. Parece que é as frutinhas que eles acham no meio do caminho, né? É pra eles irem utilizando. E só sobrou a Brown aqui pra... Fazer comida, velho. Não é boa de fazer comida, não. Cadê cozinhar? Nível 4. É, pra caçar... Quem é que faz o... Esquartejar as criaturas, é? Tá nível 4 aqui. Ah! Eu ia perguntar, falei, será que ela não vai esquartejar? Beleza. Ah, Shona se curou. Beleza. E ela tá com o domador. Acho que não vai dar tempo da gente domar alguma criatura aqui quando ela chegar, né? Porque deve ter passado os 8 dias já. Mas qualquer coisa, eu tenho animais... Pisco de colapso grave e Akumiko. Caramba, ela já tá chegando. Vamos deixar ela chegar e já descansar, né? É, se eu encontrasse algum animal... Eu acho que eu poderia cuidar dos múfalos, né? O preguição também tá lá. Opa, a caravana chegou. Legal. Vamos tentar colocar... Ah, jumper, né? Descarregando o inventário. Olha lá, eles estão levando os bichinhos. E depois ela vai direto pra descansar, né? É Akumiko que tá machucado. Levando bucha... Levando burra do Shrek. Fala bucha do Hirek. E agora temos que fazer mais um quarto pro Lainia, né? Muito maneiro. Legal. O pessoal tá fazendo colheita ali. Akumiko já tá indo bem. Isso. Vamos as duas ali. Não, não, não. Vai descansar. Ué? Você não tava ruim? Ah, o risco de colapso é mental, né? Esqueci. Bom, pelo menos ela chegou em casa agora. Acho que vai ficar tudo bem. E tava machucada aqui a jumper, né? E ó. Caramba, cortou... É, quebrou a perna dela, né? Não, úmero... Não é na perna. É... Ombro? Eu não sei, cara. Eu sou uma beleza com... Vocês já tão vendo o trabalho que a gente tá tendo aqui com medicina e tudo mais, né? Então eu não sei nem qual parte do corpo que é. Olha só, aqui dentro não tá tão frio, né? Tá zero graus. Vou baixar pro menos 10. Mas vamos baixar pro menos 15 aqui. Acho que é porque o tempo tá quente, né? Aí. Sim, toda a nossa comida não estraga... Lane, você tá dormindo no refrigerador, mano? Dorme aqui, ó. Pelo menos não vai num lugar frio, né, cara? Aí. Pronto. Tadinho. Onde é que a gente aumenta mais um quarto? Eu acho que eu vou aumentar aqui pra baixo, né? Ou aqui do lado. Não sei. Aqui tá 23 graus, 24, 21. Eu acho que eu vou aumentar pra cá, ó. Vamos trazer esses itens aqui pra esquerda. Eu vou fazer outro quarto aqui em cima, né? Cara, eu não tenho ideia do que a gente pode fazer. Vamos fazer um aqui, ó. Pronto. Já deixar pronta a nossa construção. É, são seis blocos, né? Não. É, seis... Eu nunca lembro quanto que é. Deixa eu fazer o chão primeiro, que aí eu vou saber quanto que é. Que é cinco por cinco que a gente faz, né? Isso, ó. É um quarto de tamanho básico, vai. Não vou ficar fazendo algo tão gigantão, não. Maneiro. E a portinha... Tem que ser desse lado. Vai ficar meio fora ali, mas tudo bem. Vamos já construir uma caminha igual. Construir cópia. Olha aí. Colocar a cama desse lado. Tem como fazer alguma cama mais... Não só de madeira? Acho que tem, né? Aqui. Teclau pra copiar. Eu tô quase aprendendo os atalhos, né, gente? Vocês sabem que é complicado pegar tudo aqui, né? Mas eu vou conseguir. Aí, ó. Vai ser um quarto legalzinho aqui pro lane. Eu vou até colocar essa saída já, né? Pra interligar esse ambiente. Risco de colapso leve. Bom, vamos agora trocar a arma dele pra essa ícua de aço. Lembra que a gente buscou ela hoje? Foi dos carinhas inimigos lá? Vamos buscar essa faquinha que eu acho que vai ser melhor, né? Lane, rapidinho. Deixa eu ver o quanto que ela tem de ataque. Dano de corpo a corpo por segundo. 6.71. Legal. 6.71. E o porrete é quantos? Ah, ele deixou a lança aqui. Ah, não. É com o Mico que tá... Com o Mico. Volta com essa lança aqui que você curte mais ela, né? Isso aí. É... 6.71, né? O porrete é 6.27. Não é menos. O outro é mais. Então tá certo. Ah, deixou o revolvinho ali. Tem uma faquinha de plaste aço aqui. 8.28. Caramba, pera aí. Eu vou deixar o lane com ela, então. Esqueci dessa faca, cara. O plaste aço eu pensei que era tipo algo não muito bom, mas parece que é um dos melhores itens ali, né? Tipo assim, na qualidade de durabilidade. Olha lá, e o lane também constrói? Caramba, lane. Tá surpreendendo. É, quer dizer, eu acho que ele não constrói. Ah, não. É nível 8. Ah, você vai construir também, cara. Ele também consegue caçar. Só que ele caça no próximo, né? Não sei não se eu vou deixar a prioridade alta, não. Ele gosta de domesticar também, legal. E minerar. Minerar, use. Caramba, tem que ser nível alto. Maneiro. Bombeiro e paciente, vamos deixar nível alto aqui porque é sempre mais importante, né? E o resto aqui eu vou tirar as habilidades. 10, 10. É, vou deixar comigo como nível 2 mesmo. Legal. Vamos deixar a Myrtle fazendo pesquisas. Deixa eu no nível 2. Aí. Acho que agora tá tudo pronto. Você ainda tá fazendo a escultura gigante? Ah, ela já fez a escultura enorme. Onde que tá? Ela colocou em algum lugar? Aqui, ó. Maneiro. Vamos tirar essa escultura enorme. Acho que eu vou tirar as outras esculturas também, né? Ela tá fazendo o quê? Uma escultura grande de granito. Beleza. Vou deixar somente uma, né? E a outra eu vou retirar. Pronto. Assim ela termina aquela linha e já acaba tudo. Vamos instalar a nossa escultura enorme de madeira. Olha aí. Que legal, cara. Vamos colocar... Onde? Ó, o Laney já tá construindo a própria casinha dele. Da hora. Vamos colocar bem aqui na nossa sala principal. Só pra ver. Depois eu escolho algum outro local mais... Mais apropriado, né? Poderia colocar na cozinha, né? É, peraí. Cancela. Vamos mover esse vasinho aqui. Pra esse lado. Depois que eles moverem, eu instalo aqui, ó. Bem aqui no canto. Olha lá. A Brown tirou ali. Ah, ele tirou a planta também, caramba. Não sabia o que ia tirar a planta. Era só levantar o vaso e levar pra lá. Olha aí. Ó, o Laney tá indo comer alguma coisinha. Já temos mais lucro aqui fora. Coisa pra fazer medicina. Eu quero muito alcançar o nível de começar a fazer medicina mesmo. Porque aí a gente pode sair com mais... É... Não fala mais garantia, né? Mas com mais tranquilidade. Pra ir fazer as missões. Olha. Ué. Outra alpaca aqui. Gente, vocês não levam esses itens lá pra dentro, não? Ah, peraí. A Shona. Ela pode... Cuidar de algum bicho. Vamos... É... Domesticar um múfalo. É... Esse aí. Pronto. Será que ela vai conseguir? Ela tá com o domador, né? E a Brown tá com o artista. Artista não vai adiantar de nada. Vamos domesticar um múfalo pra ver como é que é. Uh. A gente fez até bastante coisa, né, gente? E o Laney poderia buscar algumas roupas diferentes aqui. Deixa eu ver os itens dele. E a calça... É, vocês me ensinaram isso aí também. Quando tá menos de 50 é que tá rasgado. Então ele tá precisando de uma calça nova. O Brown não está mais inspirado. Então daqui a pouco a Shona vai perder também a inspiração. Aqui tem uma calça... De fibra. Tá 57%. Mas eu acho que dá pro Laney. Veste a calça. Onde ele tava? Caramba, ele tava lá fora. Nem sei o que ele tava fazendo. Ah... O caçador tá com arma de longo alcance. Ah, ele tá sem arma de longo alcance. Ah, mas é porque ele não é... Ele é lutador, né? Então não compensa ele colocar como caçador, caramba. Se bem que ele ainda tem a prioridade. Isso, agora sim. Demora um pouquinho, né gente? Mas eu tô entendendo. Legal, como é que tá o interior aqui? 23 graus. Tá quentinho. Olha aí, o quartinho todo bonitinho. Construí uma cópia aqui. E olha só, eu tô sem aço. Você que eu tinha trazido mais aço? Tá bom. Vamos terminar o piso aqui de... Laje de arenito, pode ser? É. Aqui e ali fora. Ali dentro é o piso de madeira, né? Isso, só pra não parecer nenhuma sujeira. Vamos finalizar então a mineração. Lembra que eu tinha aqui a mineração de ouro? Aqui ó, aço compactado. É, eu acho que é só isso. Vamos minerar toda essa área. E ele também pode minerar, né? E a gente já consegue pegar todo esse aço aqui pra construir mais itens. Bom, agora eu vou esperar um pouquinho. Vamos ver o que vai dar. Se vai aparecer mais alguma surpresa. Mas eu acho que a gente tá indo muito bem, hein? Olha só as nossas plantinhas de cacau aqui, ó. Da hora. Caramba, nossa plantação cresceu sozinha aqui, ó. Vai ser uma boa primavera, cheia de comida. Eu tô precisando também porque já sumiu bastante aqui, né gente? Ih, olha aí. Ovo de galinha fertilizado arruinado pela temperatura. Ovo de galinha fertilizado e... Como é que... Peraí, hein? Eu acabei de ver o arroz sumindo aqui, ó. Deteriorou no armazém. Como é que eu coloco algum local pra galinha ficar lá pondo ovos? Inversos. Caixa de ovos. Olha aí. Para guardar ovos. Animais que põem ovos, coloquem seus ovos em caixa e se puderem. Seus transportadores irão retirar todos os ovos, somente quando a caixa estiver cheia. Protege os ovos, protege o seu maior nível. Embora não se protege o seu calor com a temperatura. Mas... Tipo, tudo bem. Posso colocar a caixinha aqui. Caramba, uma caixa de ovos de aço. De urânio. Vamos fazer isso aí que o ovo já sai radioativo. Será que ele cresce depois? Isso é legal, né? Eu quero ser mais galinhas. Eu realmente não sei, galera. Tem tanta coisa nesse joguinho, né? Vai saber como é que faz a coisa certa. Nós desbloqueamos mais alguma coisa aqui. Não sei. Curral necessário. Ah, olha aí. Conseguimos. A Shona. Não está mais inspirada, mas ela domou. Um búfalo. Que maneiro. Vamos colocar ele junto com a burra do Xireque. E todos os outros animaizinhos, né? Que é o nosso curral de todo mundo. Auto corte. Ah, cortar plantas. Falei, caramba. Não vai cortar os bichinhos não, mano. Corta carvalho, choupo, silva. Comida. Consumo total. Eita. Animais. Eu posso trazer aqui o múfalo? Cadê? Múfalo. Aí. Vamos colocar ele aqui na nossa área também. Legal. Vamos cortar essas arvorezinhas aqui, né? A gente consegue mais madeira também. E já deixa limpo, ó. Ó, o pessoal está inspirado. Já vai direitão, já. Ah lá. Ela botou no ovinho. Ela foi em cima. Parece que não tem nada ainda. Vamos ver. Os animais, ao invés de ficar embaixo do telhado ali, nós vamos bem no meio da chuva. Olha os morangos, cara. Que legal. Está quase crescido. 94%. Caramba, a gente vai ter até morango aqui. Que chique. Vou falar a verdade. A base ficou maneira, né? Vamos tirar essa palha que era do... Do preguição, tadinho. Deve estar para lá e para cá. Ah lá. Ela é trazendo o múfalo. Caramba, o tamanho do bicho. Aí. Chegou. O que ele come, mano? Crescimento de lã. Ó, dá para ver. Tirar a lã dele. Social. O múfalo aceitou. Agora a Shona cuida dele, né? Eu não sei o que ele come, deixa eu ver. Ah, selvageria, 60%. Múfalo. Taxa de sujeira. Animal de transporte. Olha. Taxa de fome. Dieta vegetais. Sementes, plantas vivas. Refeições. Alimentos processados. Licor e ração. Olha. Cara, tem muita coisa. O valor da lã por ano. Tem até o valor das coisas que a gente pode vender dele. Que maneiro. Nossa, é muita coisa para a gente saber, né, gente? Olha as arbrezinhas aqui. Vamos replantar elas em outro local, né? Tem que replantar fora da base, eu acho. Aqui, ó. Aqui dá para replantar. Eu acho que eu vou abrir a nossa área aqui, né? E fazer mais painéis. Vamos tirar todos aqui. Vamos só continuar construindo painéis aqui para baixo. Eita. Comerciantes. Ah, beleza. É, estão só chegando, né? Cheio de múfalo também, olha só. Ele está com bastante itens aqui para a gente utilizar. Falar com o Tony. Fala aí, Tony. Bom, vou falar com ele só aqui agora, galera. Eu acho que é a última coisa que a gente vai fazer. Porque eu já estou jogando. Eu já tinha gravado um pouquinho antes, né? E mais esse pouco aqui. Está bem legal. Deixa eu ver o nosso perfil. A socialzinha aqui, né? Comigo é nível 7. É a Jumper. Jumper é a nossa socialite. Nossa, o Lane não consegue nem falar com o pessoal. Tá bom. Jumper. Vai lá falar com o Tony. Negociando com o Tony. Ela está dormindo? Não sei. Fala aí, Tony. O que você tem para vender para a gente? É, medicina. Eu vou comprar tudo que você tiver, cara. O que eu preciso. A gente está sempre levando os nossos carinhas para atacar, né? Então. E vou vender também um monte de cerveja. Vende 50. Ó. Ainda vou ganhar uma graninha. Vou dar uma olhadinha aqui. Daqui a pouco eu já volto. Muito bem, galera. Eu estou vendendo os itens que a gente não está usando. O revólver, por exemplo, eu não consigo utilizar. Não vejo quem consegue utilizar ele bem, né? Eu estou sempre precisando de arma de longo alcance. Ou arma para lutador. O que eu estou vendo aqui é que ele tem uns itens bem legais. Tipo, a espada de aço aqui com 8.27. Eu não sei se eu tenho que ver todos os itens para saber se é bom ou não. Mas eu estou vendo aqui dano corpo a corpo por segundo. Então, dano alto, né? 8.27. E tem a penetração de armadura ali boa também. É... Está falando que quem for utilizar tem que ser até maluco para tirar um negócio desse. Então, eu não vou nem tentar comprar também porque é muito caro, né? Mas uma coisa que eu achei legal é que eles têm aqui armaduras. Então, seria muito bom se a gente conseguisse comprar essas armaduras. Por exemplo, eu só tenho uma armadura de aço. É... Eu vou conseguir comprar. E o capacete de fuzileiro. Fuzileiros espaciais, olha só. E seria muito legal se a gente conseguisse comprar isso aqui, né? É... Não vai dar quase. Mas eu posso vender a minha grande escultura que eu acabei de fazer, né? É... Quase, hein? Então, eu vou ter que vender mais cerveja. Vamos vender toda a cerveja porque eu tenho como fazer, né? Beleza. Eu acho que eu vou trocar... Bem, né? Tipo... Proteção... E... Por uma escultura e cerveja. Eu queria também pegar a espadinha. E eu acabei de ver um negócio legal aqui, ó. É... Metralhadora. Que parece que tem um bom tipo de ataque também. Taxa de disparo, 500 e pouco. É... Cara, isso aqui deve ser muito bom. Tá até envio excelente ali, né? Dura que ela é muito cara. Eu acho que eu vou colocar... Pegar a metralhadora ao invés do capacete. Se bem que se o cara tomar um tiro na cabeça também já era, né? Nossa, é muito caro, mano. Eu não consigo vender. Bom... Vou vender todos os meus itens aqui. Eu não sei ainda. Eu vou deixar uma faquinha só. É muito difícil você escolher algum item bom, né? Porque os caras têm tantos itens legais aqui. Mas eu vou comprar mesmo a metralhadora... É... E a armadura, eu acho. Eu vou dar uma olhadinha aqui ainda. Bom, eu vou deixar a armadura. Apesar de ela ser muito boa. Eu busquei a espada. E a metralhadora leve. Que eu acho que vai ser legal pra alguém utilizar, né? Eu acho que é isso. E vendemos cerveja, e vendemos escultura e tudo mais. Eu vou ficar quase sem nada de dinheiro, mas... Foram ótimos itens. A gente conseguiu aqui o capacete. E vamos deixar essa... Oh... Olha aí, hein? Uma missão. E nessa, primeiro conselheiro do Xoto no Oeste. Nos informou de uma coleção de itens valiosos no valor de 585, não muito longe de nós. A coleção consiste em cinto com escudo protetor. Pode ter havido uma ameaça desconhecida. Acho que isso aí é legal pra gente ir, hein? Se não for muito longe. Deixa eu ver. Eita! Próximo da base aqui. Hostil, hein? Não sei se vai ser fácil ir até lá, não. Mas a gente pode dar uma olhada. Bom, vamos escolher alguém aqui que tenha um ataque... Eu acho que a Shona é a nossa guarda, não é? Deixa eu ver aqui. Quem faz trabalho de guarda é a Kumiko. A Jumper também, né? Estranho. Por que ela não tá com nível alto aqui? Aí. Bom. A Kumiko tem aquele perfil de lutador, então ela não vai gostar... Ela tá usando o que aqui? A Lança de Aço, né? Vamos... Eu tenho... Cadê minha espada aqui? Espadinha. Glade de Aço. Vamos colocar essa espadinha para o lane. Aí, ó. Deixa a flaquinha aqui de plástico de aço. A Kumiko, eu acho que pode pegar a faca de plástico de aço. Porque deve ser melhor do que a Lança. Eu acho. E quem é caçador? A Shona, né? Vamos usar essa metralhadora aqui. Eu acho que ela vai curtir. E colocar a capacetinha nela também. Vai ficar da hora, a Shona, hein? Olha aí. Olha esse capacete de fuzileiro. Ó. Caramba. Dormindo com o capacete. Fica engraçado pra caramba. Agora sim, ó. Tá com refeição, arroz. Você podia deixar os índices no chão, né? Eles ficam carregando o item deles? Sei lá, né? Meio esquisito. Temos que guardar também depois... O capacetinho que ficou ali. E os outros itens. Mas, galera. Eu acho que eu vou terminando por aqui. Olha aí. A gente pode... Fazer mais ordens aqui de cortar. Vocês já estão vendo que eu estou jogando já, né? Cara, é muito maneiro o game mesmo. Ó. Construir mais alguns painéis aqui pra gente poder... Ir melhorando a nossa produção de energia, né? Aqui como está no limite. Eu acho que eu vou trazer todos os painéis pra cá, ó. A gente vai gerando mais e fazendo mais energia depois. Muito da hora. A emboscada que a gente conseguiu ganhar lá. Olha lá. Colinha no morango. De capacete ainda. Legal. Ah, virabagas. Que maneiro. Nossa, legal. Agora a gente vai ter bastante comida aqui. Eu quero ver o nosso cacau. Uou. Eclipse. Olha aí. Que maneiro. Que maneiro. Bom, eu vou terminando por aqui. Temos um múfalo agora. Peraí, eu vou chamar ele de mufalinho. Cadê ele? Se fosse o registro... Peraí, eu não sei onde que muda, gente. Aqui. Eu sempre esqueço. Mufalinho. Pronto. Mufalinho. Preguição e mufalinho. O preguição eu acho que nem eu consigo achar mais, né? Tadinho. Deve ter ido embora já. Mas o bom é que ele passou um tempão com a gente ainda. Olha só. O que é esse aqui? Ah, era um múfalo que já morreu faz tempo. Então, beleza. Tem uns animais se matando aqui toda hora. Então, sempre... Ah lá, o preguição está aqui ainda. Tadinho. Depois eu vou cuidar dele de novo. Quem sabe ele fica com a gente, né? É. Eu acho que é só, gente. Eu não vou tomar muito tempo de vocês. Muito obrigado por assistirem. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio de Inhin World. Está interessante, né? Eu estou curtindo pra caramba jogar aqui e descobrir as coisas. Está bem legal mesmo. Para entender como que funciona, né? Deem mais dicas. Vocês podem deixar nos comentários. Escrevam o que vocês estão achando também da nossa série, hein? E... Compartilhem. E eu vejo vocês no próximo episódio. Certinho? Falou, galera. Valeu. Tchau, tchau.